Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube! Eu mesmo! Eu me chamo Claudinho Artesão, falo de Marcelo Alagoas e sempre que apareço, eu apareço trazendo dicas importantes sobre cultivo de orquídeas. Mas hoje em especial a gente veio trazer elas, os antúrios! Pois é, dificilmente um orquidófilo não ter um antúrio no seu quintal, no seu jardim ou junto das suas orquídeas, porque também traz benefícios próprios para as orquídeas, porque a vegetação falada aqui nos nossos vídeos, a gente mostra que a vegetação traz umidade para as orquídeas, para todas as espécies em geral. Então, orquidófilo que se pressa, acaba sempre tendo um antúrio. E a gente vai dar dica hoje de cultivo para antúrio, essa planta, pois é, conhecidíssima, antiguíssima. A gente vai trazer todo o estudo técnico, toda a sua ficha técnica, sua forma de cultivo, de plantio, toda a sua história, para que vocês possam entender. E quem não tem ainda antúrio, vai tratar de arrumar um para colocar no seu espaço, e deixá-lo ainda mais bonita, o seu espaço das orquídeas. Então, vamos lá. Antes, não esquece de curtir os vídeos, compartilhar para os amigos, dá o seu joinha, porque a gente precisa da sua força. Olha só, gente, antúrio, quem não lembra, na casa da vovó, da titia, da mamãe, pois é. Os antúrios, eles foram descobertos em 1876, uma dinossaura, né, gente? E com o passar do tempo, eles foram melhorando. E agora, esses antúrios, geneticamente, foram desenvolvidos em laboratórios, são híbridos, foram estudados ano a ano, foi melhorado, foram hibridados. E com isso, a gente sabe que temos muitas cores, como branco, com a forma mais aberta, mais espalhada, lilás, negro, pois é, o negro, o chocolate, que é conhecido, um pouco mais difícil. Mas a gente tem vermelho, a gente tem lilás, a gente tem laranja, amarelo, todas as cores. E o orquidófilo que se preza, tem sempre o antúrio introduzido no seu orquidário, porque favorece muito, né, gente, como falado aqui. E além de deixar o ambiente mais belo, os antúrios são usados muito em ambientação e decoração, sem contar que são usados em eventos, em casamentos, decorações de igrejas, enfim, gente, em recepção de hotéis, recepção, em palestras, em tudo, gente, em feiras, em eventos. Eles são maravilhosos. Eles são plantas que suas folhas lembram muito um coração, o nosso coração, vamos fazer o coração? Pois é. É, gente, pois é. E ele se desenvolve muito bem no Brasil, porque ele é de clima tropical e subtropical. Ele foi descoberto em 1876 na Colômbia, em Granada. Linda, né, história? História. Então, eles foram trazidos para o Brasil e se espalharam pelo mundo. E com o passar dos anos, o mundo todo abraça essa planta, porque ela é uma planta que gosta de ambiente interno e externo, porém tem que ser cultivado numa meia sombra ou em sombra com muita claridade. Quando a gente cultiva ele numa meia sombra ou na sombra, o sol indiretamente, a gente tem um vegetal mais sadio, um vegetal mais conservado, mais limpo, sem mancha de sol e sem feridas, que é o que interessa para a gente. Ele também é usado muito em arranjos florais e ornamentais. Agora, no Natal, vai ser muito usado, exatamente. Em congressos, em casamentos, eles são lindos. Podendo até mistar nos arranjos tropicais com helicônia, com as próprias falenopes, fica muito bonito. Já pensou com a cascata de fruta com eles e as orquídeas? Não dá vontade de gritar, dá muita vontade de gritar, mas vamos deixar o grito para o final. Pois é, eu estou me segurando para não gritar, porque eu quero passar tudo para vocês. Vocês podem ter um antúrio, esses aqui, gente, eles foram aprimorados. A genética dele, vocês podem perceber, ele não cresce muito. Ele é antúrio de mesa, a gente fala, mas antigamente a gente via muitos antúrios e tem muitos antúrios, porque o antúrio, ele é um gênero botânico pertencente à família das aráceas. Existem muitas espécies, ele pode atingir até 2 metros de comprimento. Exatamente. As flores, como eu te falei, como eu falei para vocês, meus amigos, tem essa variedade muito grande de cores agora, com as hibridações, com os estudos, com o aprimoramento da espécie. A gente, eu estudando sobre essa planta, vi que a flor, na verdade, não é essa parte que compõe, essa parte branca. A flor, unicamente, é essa parte pontuda, onde fica o pólen. Só que a planta muito inteligente, perigosa, que é esperta demais, ela usou desse artifício das cores e modificou a folha. Podem ver que ela aparece mesmo com a folha. Todas as folhas são no formato de um coração. E a flor também. Essa parte daqui é a folha também modificada para atrair o polinizador. As flores mesmo, quase a gente não percebe. São esses pontinhos brancos que a gente vê aqui, ó. Então, que é justamente para atrair o polinizador. E lindo, né? Por isso que fica um monte de bolinhas aqui, quando o polinizador vem que visita a flor. É só essa espiga. Vamos mostrar para vocês ver essa parte pontuda. Quem não lembra do Jorge Itadeu, né? Então, foi uma novela em 1992 que fez muito sucesso por ser uma planta muito exótica. Foi inserida aí numa trama que ficou muito conhecida os antúrios, né? E com isso se difundiu ainda mais a espécie. Ela é uma planta assim. Diziam que ela era afrodisíaca na trama, que se começam a chegar perto, dava aquela coisa, aquele calor... Aquele calor maravilhoso. Eu não preciso comer, não preciso chegar perto. Elas realmente são muito bonitas. Ela tem esse verniz, ela é conhecida como flor do Jorge Itadeu. Ela é conhecida como flor verniz. Gente, esse brilho dela é natural. Mesmo tendo sido melhorada, é natural de todos os antúrios. Tem antúrios gigantes, com listrados. Tem antúrios com as folhas maiores. Eles compõem, compõem muito bem. É uma planta de fácil cultivo, gosta de uma sombra. A gente só molha. Ele é plantado numa mistura de cascas de coco, de fibra de coco. Podendo usar carvão para estar fazendo uma própria adubação natural nele. Terra, vegetal, ele gosta. Ele não gosta de ser mexido, nem estar trocando de lugar. Ele tem a mesma conotação e o mesmo cuidado das orquídeas. Eles florescem o ano todo. Eles gostam de calor. Ele gosta do clima daqui, da gente. Então, ele também pode ser feito, as mudas, através da própria planta. A gente pode estar separando. Olha como esse vaso está cheio de mudas. Então, quando ele chegar no limite, a gente abre e faz a muda também através da própria planta. Está dividindo, porque é mais garantido. Então, deixa eu pegar aqui um outro antúrio, que eu achei também muito lindo. Para que vocês possam ver que esse antúrio, que é sensação. É o antúrio chocolate. Ele é maravilhoso, realmente. Ele tem uma cor que é quase preto. Mas é classificado como antúrio negro, porque a cor é escura. No escuro, ele fica totalmente negro. Não tem perfume, os antúrios, viu, gente? Esse não tem. Mas só a beleza, né? Traz muito fascínio. E quem não gosta, né? Na casa da vovó, a gente via tanto. Na casa das tias, tinha tanto. Continua tendo aqueles grandes. Tem um com a flor mais fechada, que é uma outra espécie. Tem um outro pequenininho, que a flor é do tamanho da unha do polegar. Eu também tenho. Que é chamado de antúrio chinês, ou micro, ou antúrio. Então, gente, é uma planta muito fácil. Uma planta que não pode... Pode levar até o sol, se for o sol da manhã, até umas 9 horas. Ou do final da tarde, vai muito bem. Uma planta que tem um crescimento muito rápido, cresce o ano todo. Uma planta de fácil cultivo. A cada dois anos, a gente pode estar fazendo replante dela. E as cores, gente, sem falar as cores, que são maravilhosas. Ó, a gente tem no lilás. Tem esse mesclado, que é fantástico. Deixa eu pegar o mesclado. Não, esse mesclado tá tudo de bom. Olha pra isso, que coisa mais linda. A beleza é fora de série. Então, a gente pode trazer tudo pra que vocês possam cultivar. O banho pra essa planta é praticamente assim. Eu molho hoje o substrato, por ter um pouco de coco. Ele sustenta a umidade. A gente só volta a molhar daqui a uns dois dias mesmo, no calor. Quando tem aquela chuvinha boa, eu coloco eles na chuva, porque também é fonte de adubação natural pra os antúrios, pras orquídeas, pra todas as plantas em geral. Tem gente que até guarda a água da chuva pra usar como adubação. Eles podem ser usados também o fedorentinho, nosso enraizador de feijão, que é dois copos de água, de 100 ml, né? Com dois punhados de feijão cru, podendo ser o feijão mulatinho ou carioca cru. Coloca dois punhados na bacia com dois copos de água e reserva por cinco dias. Não precisa tampar. No quinto dia, você adiciona dois litros de água naquela mistura. Ele vai ficar meio esponjoso, esbranquiçado. Você mistura, coa e borrifa em todas as folhas do antúrio. Dá mais brilho, dá vício, a planta fica forte e ela permanece com flores o ano todo. O branco é também muito bonito. Aqui tem algum branco, ó. Vocês podem ver totalmente branco. Eu sempre via branco com rosa, mas esse branco, depois da hibridação, eles melhoraram muito. Ah, uma coisa. A flor dura muito, viu? Nossa, dura muito. São meses. Porque à medida que as primeiras flores vão murchando e secando, vão surgindo novas flores. Quem não quer uma planta o ano todo com flores? Esses não crescem muito. Eles enchem. Por isso que chamamos antúrio de mesa. Porque eles são adequados para ambientações, decorações de mesa. Até para o nosso cantinho, apartamento vai muito bem, gente. Você tem uma pequena varanda, tem um espaço, vai receber os amigos. Coloca um vaso com antúrio, coloca do lado da orquídea, também fica muito bonito. Traz beleza, traz charme para o ambiente. É receptivo, sim, para os seus amigos. Quem não quer receber, né? Aquela visita bem esperada, aquele amigo de longa data, aquele parente, né? Aquela pessoa que a gente tem, que o coração bate. Então, recebe com antúrios. Se tiver orquídea, melhor ainda, porque faz aquela composição bonita. Então, a gente sempre ama o antúrio, né? Dificilmente o orquidófilo não tem o antúrio. Porque o orquidófilo que se preza, como eu sempre falo, cultiva o antúrio. Porque é uma planta de fácil cultivo. Pois a gente já trouxe tudo. A história dela de 1876, ela é antiguíssima mesmo. Ela é queridíssima. Ela é conhecida também no mundo inteiro. E o mundo inteiro gosta dessa planta. Talvez pelas flores, pela beleza das cores. Essa diversidade de cores. E com isso traz muito... Traz esse conforto, essa alegria para a gente. Que somos apaixonados por plantas, cores, flores. Por tudo, né, gente? Porque quem é ligado à orquídea, é ligado à natureza. Entendeu? Porque alguém pode estar falando aí. Ah, mas ele é o anjo das orquídeas. Ele só fala de orquídea. Não, gente. Eu falo da natureza. Porque quando a gente vê as orquídeas, nunca você vai encontrar uma orquídea no ambiente natural dela. No habitat natural. Sem que esteja perto de toda a vegetação. Para se encontrar a orquídea, tem que ter muitas outras espécies de plantas. E daí você vê uma, vê duas, vê três, vê quatro. Nunca a orquídea sozinha. A orquídea, ela nasce junto da natureza. Muito obrigada! Dicas de antúrio para você também. Com toda a ficha técnica, com toda a história. Com todas as dicas de cultivo necessárias e simples. Minha para vocês. Com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. A gente podendo contribuir com o cultivo. O aprimoramento também de como cultivar orquídea. Porque os antúrios favorecem até as orquídeas. Do lado os antúrios, introduzidos no meio das orquídeas. Traz beleza, traz umidade para o ambiente. O ambiente fica mais fresco. Aqui mesmo em Maceió está 32 graus, 33. Com sensação térmica de 37 graus. Mas, devido a vegetação que a gente acaba introduzindo junto das orquídeas. Como pitangueira, laranjeira, limoeiro, cactos. A gente coloca cródeos, antúrios. E com isso absorve o calor. Enquanto todo mundo se queixa e reclama. Ficam aí de biquínias, de sunga. Porque não aguentam. Eu fico aqui. Ahá! Sobe, servando. Abreciando as minhas orquídeas. As minhas plantas. Porque eu não sinto um pingo de calor, meu bem. Elas me favorecem também. Na cara da riqueza. Muito obrigado. Curta e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Ah, uma coisa. Os antúrios estão participando. É prêmio da nossa rifa. Agora que está aí vendendo. Está em vigência. Estamos vendendo os números. Quem participar da rifa. Além das cinco vandas. Que a gente está sorteando dentro da rifa. São dez ganhadores. A gente vai dar dois catacetos. E a gente vai dar um kit de antúrio. Com antúrio chocolate. Antúrio mesclado. Desculpa. Antúrio chocolate. Antúrio branco. Antúrio. São cinco antúrios diferentes. Para você colocar e introduzir junto das suas orquídeas. Antúrio. Essa planta linda. Que conquistou também nós. Que somos orquidópolos. Beijo. Tchau, gente. Fui. Fui.